Maria Valesca Maria Valesca Não me sai da memória Certa noite eu rodei O meu carro e fumando Um cigarro eu saí Por aí Procurei Violeta, Luzia Margarida, Hortência, Lili E Geni Mas foi Num chalé cordeirosa Que uma boneca Eu conheci Seu nome é Maria Valesca Maria Valesca Por quem me perdi Três anos vivemos felizes Amamos demais E choramos também Até que a bruxa Feiticeira Falsa traiçoeira Levou o meu bem Até que a bruxa Feiticeira Falsa traiçoeira Levou o meu bem Falsa traiçoeira Falsa traiçoeira Falsa traiçoeira Falsa traiçoeira